Eu acho que é um produto diferenciado no mercado brasileiro, porque ele alia exatamente esses dois elementos. Primeiro, é um fundo muito bom, quer dizer, o comitê, o nível dos alocadores que cuida da seleção de fundos é de altíssimo nível, primeiro o time que você tem no Brasil. Então, você tem, por um lado, acesso a produtos que são de qualidade, com performance consistente ao longo do tempo, e que nem sempre estão abertos para todos os investidores, que vários deles têm fechado e tem uma alocação especial para o VRB. Então, por um lado, você tem uma curadoria, vamos chamar assim, de altíssimo nível na seleção, o que acaba resultando na performance do fundo. Quer dizer, quando a gente para e olha a performance do fundo desde o seu início, ela é muito consistente. Então, o primeiro lado que eu acho que vale a pena é isso. Ele alia esse lado ao lado exatamente da parte do elemento social.